Os candidatos aprovados no último concurso de provas e títulos da Polícia Civil, que ainda não foram convocados, montaram uma comissão que organizou um abaixo-assinado com o intuito de sensibilizar o governador a ampliar o número de vagas e nomear imediatamente todos os aprovados. No total, 700 candidatos aos cargos de investigador e escrivão foram aprovados. Deste, cerca de 400 já estão na academia. Um novo edital, publicado no dia 6 de outubro, convocou 108 candidatos e deixou de fora cerca de 200 aprovados. A última convocação de apenas parte dos aprovados pegou os candidatos de surpresa. Na iminência de realizar um sonho de criança, Leandro pediu demissão do antigo emprego. Eu saí do serviço achando que já seria chamado logo em seguida. A gente está aguardando, não só eu, mas como todos. O movimento tem o apoio do sindicato dos policiais civis. O presidente da entidade revela, mesmo que todos os aprovados fossem convocados, o efetivo não atenderia a lei estadual, que estabelece um número mínimo de 2.400 escrivãs e investigadores. Hoje, a defasagem gira em torno de mil policiais. Hoje nós temos 1.300 policiais nativos, entre investigadores e escrivãs, sendo que o necessário mínimo seria 2.400. Então nós temos um déficit de, realmente, de 1.100 policiais em todo o estado. E, realmente, a população precisa desses policiais trabalhando. Por que? O índice de criminalidade está subindo. Nós estamos em torno de, hoje, 51% de aumento na criminalidade do nosso estado. E, sendo que está sendo feito uma academia, por que não chamar os excedentes? Tem 200 policiais aptos, passados em todas as fases do concurso. Estão ansiosamente esperando para ser chamados para entrar na academia. E o governo não chama.